E um novo modelo de negócios está gerando novos empregos e funciona assim. Uma empresa de atacado entrega as mercadorias de vários compradores diferentes para um único empreendedor que organiza e distribui para os moradores da sua região. Nesse formato, todos saem ganhando. Mesa cheia de mercadorias de supermercado, mas ao invés de irem para o armário, vão para sacolas de entrega. Tem mais de dois anos que o apartamento deste casal virou uma espécie de distribuidora de compras dos vizinhos. Chegou separação e entrega. A gente não fica com o produto estocado. Só a final de semana que a gente mais ou menos fica com alguns produtos à pronta entrega para facilitar, às vezes para um churrasco, para um aniversário. Guilherme e Carolina viram oportunidade de trabalho em um tipo de negócio que começou na China e chegou no Brasil em fevereiro de 2020. Uma empresa oferece as mercadorias pela internet. Os clientes fazem as compras e os itens vão parar bem perto de quem fez o pedido. Neste caso, na casa dos novos empreendedores. Basicamente, o papel do empreendedor é se comunicar e fazer a separação e a entrega. Então, do lado da comunicação, muito acontece por WhatsApp ou por qualquer serviço de mensagem que ele utilize. E sempre com os vizinhos, tem aquela bate na porta, se apresenta, a partir dali com os contatos trocados, tudo é online. Já existem mais de 7.500 pontos de distribuição caseiros na Grande São Paulo e algumas cidades do interior, principalmente na região mais periférica. Os clientes compram a mercadoria num dia e recebem no dia seguinte. Todos os produtos saem daqui do centro de distribuição. São levados para a casa dos empreendedores e são eles que fazem a entrega para o cliente final. Por exemplo, esta carga seguindo para a casa da Carolina e do Guilherme são compras do dia anterior. Lá, eles separam os pedidos por clientes e combinam com eles como vai ser feita a entrega. Não existe cobrança de frete. A maioria é no condomínio que o pessoal retira aqui, a gente faz aqui, ou quando é pedido grande, que são nos condomínios ao redor, a gente coloca no carro, no nosso carro, e faz as entregas aqui na região mesmo. Quem faz esse tipo de distribuição local ganha entre 7,5% e 15% do valor das compras. O casal deixou de lado os antigos empregos e hoje consegue tirar entre 5 e 7 mil reais por mês. Nós tínhamos um foco quando entramos que era para pagar algo e hoje a gente já consegue pagar todas as parcelas e todas as coisas, contas que a gente tem dentro de casa. Vantagem para o casal e para a empresa, que deixa de fazer vários fretes para a região, concentrando tudo em um só endereço. Ganha também quem compra. A empresa diz que trabalha com preços competitivos, cerca de 15% mais baratos que o mercado comum. Com a vantagem de ter um empreendedor, que é uma pessoa que, se você não é uma pessoa muito digitalizada, ele vai te ajudar, vai ensinar você a fazer o cadastro, vai ajudar a fazer a primeira compra. Então você vira cliente, ganha todos esses benefícios e ainda aprende a fazer compra digital. A Gabriela passou a comprar quase tudo de mercado só online, sem o trabalho de sair de casa. Vantagem que é cômodo, eu faço minha compra sentada no meu sofá, eu não gasto combustível, eu não perco tempo. Eu como dona de casa, empresária, tenho esposo, tenho filho pequeno, então isso adiantou muito a minha vida.